O Corinthians surge como elemento-chave em uma possível negociação entre o Zenit, da Rússia, e o West Ham, da Inglaterra, envolvendo o zagueiro Robert Renan. O Zenit teria acertado a venda do jogador por 25 milhões de euros, mas devido a questões financeiras relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia, o clube russo não pode receber dinheiro da Europa. Nesse contexto, o Corinthians seria uma fonte, facilitando o empréstimo de Robert Renan até que a situação seja resolvida. O Timão, por sua vez, aceitaria o negócio sob a condição de contar com o zagueiro até o final de 2024. O processo de negociação, iniciado pelo atual presidente Duílio Monteiro Alves, prossegue com Augusto Melo, seu sucessor, já informado sobre a transação. A situação é influenciada pela exclusão de sete bancos russos do sistema Swift pela União Europeia. Inscreva-se para mais Notícias de Futebol.